Guia a Cristo a minha nave Sobre revoltoso mar Cão em fúdice do mar Quer fazê-la naufragar Vem Jesus, oh vem guiar Minha nave em pilotar Como sabes verenar Boa mãe, oh filho seu Vem acalma-se no mar Que se eleva até o céu Vem Jesus, oh vem guiar Minha nave em pilotar Ser o porto quando entrar Mais o mar se enfurecer Que me possa deleitar Vem ouvir Jesus dizer Entre a pobre viajou No descarte do Senhor Vem Jesus, oh vem guiar Vem Jesus, oh vem guiar